Olá gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Maria. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vim mostrar para vocês essa linducha, a Equeveria Laowin. Olha como ela está linda, gente! Com duas hastes florais, as flores dela são bem delicadas, encantadoras. Gente, o que eu quero falar para vocês hoje é o que? Para vocês nunca desistirem de um sonho. Por quê? O que acontece? Quando eu comecei a conhecer a vera suculentas, logo de cara eu já me apaixonei pela Laowin. Mas eu sempre ouvi as pessoas falarem que o cultivo dela era muito difícil, era muito complicado, que era uma planta raríssima, difícil de encontrar e etc. Então eu ficava vendo as fotos na internet e engraçado que tinha uma que era muito parecida como a minha está agora. Uma planta de um porte, digamos, médio e com duas hastes florais. Eu até tirei um print daquela foto e ficava namorando o print já que eu não tinha. Até que um dia eu encontrei uma muda para comprar. Uma muda do tamanho dessa daqui, mais ou menos. Deixa eu mostrar para vocês. Essa daqui é minha Calia Gente. Ela é um híbrido de um cruzamento com a Laowin e a Oteceveria Runione. Então quando eu comprei, ela tinha mais ou menos esse tamanho. Paguei R$70,00 na mudinha e vim para casa toda feliz com ela. Quando eu cheguei em casa, que eu fui fazer o transplante, qual foi minha surpresa? Ela estava com nematóide, gente. Imagina como que eu fiquei. Uma planta que eu queria tanto, consegui comprar e ainda veio doente. Mas não desisti. Fiz a decapitação dela. Demorou um pouco para ela enraizar, mas enraizou e hoje olha o resultado que está essa planta. Tem mais ou menos um ano e quatro meses, um ano e cinco meses, tudo isso. Então, gente, nunca desista do que você quer. Por mais que as pessoas falem que não dá certo, coloque obstáculos na frente. Siga em frente e não desista antes de você tentar primeiro. Hoje eu estou muito feliz com a minha planta. Olha que equeveria linda, maravilhosa. O cultivo dela comigo é fácil. Ela nunca me deu problema com coxonilha, com fungos, com nada. Uma planta super saudável. Depois que eu fiz a decapitação dela, nunca mais tive problema. Todo ano ela floresce com essas florações incríveis. Mas ela está com dois machucadinhos aqui e o outro aqui. Porque eu já falei várias vezes aí para vocês, né? Que aqui o meu espaço é super apertado e ela fica ali na janela do meu quarto, onde tem uma tela. E como ela já está bem grande, às vezes, quando eu vou movimentá-la para regá-la ou para adubar, a tela termina batendo e machuca um pouco. Mas mesmo assim, ó, não tira a beleza dela. A adubação dela, gente, eu faço a cada três meses com os adubos da Ford. Já tem aí no canal, né, vídeos de eu mostrando o adubo. E a rega é duas vezes por semana. Ela só pode ser regada quando o substrato está totalmente seco. A minha, como vocês podem ver, ela já está precisando de um replante, ó. O vaso já está totalmente ocupado. Mas eu vou mantê-la nesse vaso, porque se eu mudar, ela vai crescer mais. Aí eu não vou ter onde colocar, né? Então, eu vou tentar controlar aí o tamanho dela, mantendo-a no mesmo vaso. Ela é uma suculenta, né, de um desenvolvimento lento. Você tem que ter paciência, assim como com todas as plantas, né? Cada planta tem seu tempo. A sua propagação pode ser feita através das folhas ou de sementes. O substrato tem que ser sempre bem drenado. Porque, como você pode ver, né, as folhinhas dela é gordinha, então acumula bastante água. Ela é uma planta, né, que tem bastante proína. A gente tem que evitar de molhar as folhas delas ou de tocar para não tirar a proína. Porque uma vez que a proína sai, ela não retorna mais. O que acontece é que às vezes as pessoas falam, Ai, mas a minha voltou a proína. Não, não é que voltou. É que quando vem as novas folhas, elas vêm com a proína e vai cobrindo as folhas antigas que estão sem a proína. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje para mostrar para vocês que a gente pode sim conseguir, por mais que os outros falam que não, que não vai dar certo. Você não pode desistir sem tentar. E para mostrar a lindeza que é essa planta. E tudo, gente, vai muito do clima, da sua cidade, do seu cultivo, a maneira que você trata a planta. Então, não é porque não deu certo com uma pessoa que não vai dar certo com você. Tá? Então, eu quero muito agradecer sempre a todos que estão presentes no canal. Que deixem aí o comentário de vocês, sempre o apoio ao meu trabalho. Se você não é inscrito, peço que se inscreva no canal. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, gente. E até o próximo vídeo, gente. E até o próximo vídeo, gente.